Dói em mim saber que a solidão exige e insiste no teu coração Dói em mim sentir que a luz te guia, o meu dia não te guia, não Quem der a fumece, a dor que me esquece, faz o mundo em mim Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajuda a saber que a vida é bela A vida é bela, a vida é bela, a vida é bela A vida é bela, a vida é bela, a vida é bela A vida é bela, a vida é bela, a vida é bela A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, a vida é bela